Olá meus amores, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim. Gente, já estava com saudade de vocês, de estar gravando aí pra vocês a nossa rotina, nosso dia a dia, compartilhando aí com vocês que são a minha família também. Então, gente, hoje é sábado à noite, né? Já tem um tempo que eu não gravo, eu tô morrendo de calor, hoje tá muito quente aqui, gente. E o que eu quero fazer agora à noite? Eu já fui no mercado comprar algumas coisinhas pra gente fazer lanchezinho, né? Agora à noite, porque tá muito quente, então a gente já opta por um lanche, né? Então, eu já tô aqui, ó, com o cabelo preso pra começar uma faxina aqui no quarto do meu filho, gente. Ó como eu tô suando, porque já tava lavando, eu joguei uma água lá na frente de casa, né? Lavei a janela e subi agora com os produtos pra tá limpando aqui a suíte do meu filho, né? E eu quero estar compartilhando aí com vocês, tá bom, gente? Vou dar uma lavadinha aqui desse banheiro, tô aqui dentro do banheiro dele, né? Porque ultimamente a gente tá utilizando, que a gente quase não usava, né? Mas ultimamente a gente tá usando bastante, porque de manhã pra tomar banho, eles tomam banho com água morna e eu tô sem resistência no meu lá. E como tá muito quente, eu tô banho frio e eles dão banho aqui morno, né? E, gente, tá uma bagunça, tá uma bagunça, uma bagunça. E a correria da semana, acabei não fazendo nada mesmo. E quero estar te convidando a ficar aí, esse pedacinho da noite, né? Pra tá me acompanhando aí nessa faxina, tá bom? E você que é novo por aqui, que tá pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, tá, gente? Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar aí, tá, gente? Pra divulgar o nosso canal, tá bom? Eu conto muito com a colaboração de todos vocês, tá bom? Seja muito bem-vindo na minha casa. E sinta-se também em casa, tá bom? Agora vem comigo pro vídeo que eu vou mostrar a bagunça que tá aqui nesse quarto. Vem! Bom, gente. Aqui, ó. Começando por aqui. Tênis. Esse aqui já tá... Deixei aqui pra separada. Outra vez eu não guardei. Tenho roupa aqui em cima da cama limpa, roupa limpa pra guardar. Esse colchão que eu tinha emprestado, é um colchão mais velhinho. Eu deixo ele na cama de baixo, né? Abri já a janela, gente, que tá bem quente aqui, tá? Aqui é a minha máquina de costura, que eu tava fazendo umas coisas esse final de semana, né? E aproveitei pra... Vou aproveitar pra mostrar pra vocês aí, tá, gente? Aí eu vou guardar isso aqui tudo, passar pano em tudo, nas prateleiras. Hoje à noite, que é sábado à noite, né? Eu quero que dá até hoje. Devei, ó, gente. Ó as horas. Meu celular tá todo quebrado. 19h10. Hoje são 15 de fevereiro. E eu vou tá arrumando, organizando isso aqui, porque talvez eu vá na praia amanhã de manhã bem cedinho, né? Pra dar uma caminhadinha. É... Curtir um pouquinho a praia. Mas voltar cedo, porque eu não sou muito de praia, gente. Por incrível que pareça. Aí tá assim, gente, ó. Trouxe o mop pra cá, né? Os panos. E o banheiro também. Tô tirando, já tirei, retirei todo o lixo. Já joguei fora, tá, gente? Então, me acompanhe aí. Gente, o negócio da máquina que eu falei que eu tava fazendo, são esses panos de prato, ó. Que eu fiz. Eu não sei fazer tão bem artesanato. Mexer com tecido assim, né? Mas faço outras coisas. Aí eu comprei esses panos de prato, ó. Comprei tecido de merro de pano de prato. Aqui, ó. Um metro foi 6,80 e deu pra dois cada metro, né? Porque eu fiz 50 por 70. Aí aqui eu pintei, ó. Fiz essas faixas. Coloquei esse pomponzinho aqui, ó. Costurei essa faixa de pompom. Nesses panos de prato. É... Fiz essas faixas. Pintei com tita de tecido, ó, gente. Essa faixa. E escrevi aqui, amor. Até saiu meio tortinho, ó. Ficou mais pra baixo, né? Aí fiz esse rosinha. Eu fiz dois rosas, né? Aí pintei esse aqui de preto, ó. Aqui eu errei um pouquinho. Porque, gente, eu fui fazer com régua aqui. E a tinta vazou. E aqui, ó, eu fiz com fita, né? Adesiva, colei. E ficou bem melhor o acabamento. Bem melhor mesmo. Bem certinho. Não vazou nada. Mas aqui com a régua, pintando, segurando, né? Aí ficou assim. Mas eu vou utilizar assim mesmo. Não me importo, não. Escrevi aqui, gratidão, né? E esse aqui, gente, ó. E esse aqui, ó. Com pomponzinho preto. Esse aqui eu fiz também com pomponzinho preto. E cheio de poal, ó, gente. Só pintei umas bolinhas. Em todo o tecido, ó. E ficou bem bonitinho, ó. Né? Bem minimalista. Gostei muito do efeito. E personalizei, né? Aqui o outro rosinho. O que que eu fiz? Coloquei o pomponzinho rosinha na borda. Fiz esse poal no rosinha só por aqui na borda, né? E escrevi aqui, querida louça. Aí borrei aqui, ó. Tá vendo? Porque se a gente não tiver cuidado, gente, de não encostar o tecido. A nossa mão, a nossa própria mão, acaba manchando. Aqui eu risquei com lápis, pra eu escrever, né? Mas, é... Depois eu vou apagar antes de lavar. E ficou assim, tá, gente? Personalizado. Não ficou cem por cento, né? Mas eu gostei demais. E eu amei esse de poal. Olha que lindo. Né? Esse aqui, se eu tivesse feito com a fitinha, ó, adesiva, ó. Isso aí iria bem perfeito o acabamento. Depois eu vou comprar mais pra tentar fazer. Porque ainda sobrou muita fita. Dessas de pompom. E foram esses. Aí deram quatro panos de prato. Que eu tava sem. Aí eu vou... Tá lavando eles também, né? São todos que eu quero mostrar pra vocês. E vamos lá, gente. Vamos lá arrumar. Eu vou primeiro começar pelo banheiro. Hoje eu vou tá utilizando... Eu vou botar gente, tá? E o P. E o cloro. E a água sanitária, na verdade. Isso... Não, eu coloco a cloro. Pronto, gente. Já tá limpinho o banheiro, ó. Lavei ali. Coloquei uma sacola ali, gente. Na lixeirinha embaixo. Porque aquilo ali é metal. E ela tá manchando. É... Só tô no ferrugem. Eu vou até trocar essa lixeira. Aí ficou todo marcado o piso, né? Mas lavei tudinho, ó. Com cloro. Com detergente. Ali falta juntar aquele lixinho lá perto do ralo. Lavei o box, tudinho. Passei pano nas paredes, né? O mopping. E tá tudo limpinho aqui. No banheiro. Agora vamos... Aqui pra essa baguncinha. Já comecei jogando água lá fora, na janela. Pra amenizar a poeira. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou enrolando para guardar alguns documentos nela Estou deixando aí no cantinho por enquanto E está tudo limpinho aqui Agora vou guardar esse colchão Vou deixar as roupas por último Para guardar por último No colchão agora Gente, antes de guardar ali Eu arrumei aqui o guarda-roupa Passei um pano na verdade Um paninho Ali tudo Aqui embaixo Isso aqui ainda são roupas para eu costurar Nas gavetas Passei rapidinho Um paninho Né? Nesse lado também Passei tudo Nas prateleiras Arrumei aqui os jogos do meu filho Isso aqui, ó As gavetas Com os brinquedos E aqui também passei pano Só aqui Ali em cima Não passei não Só aqui para baixo Só para adiantar Porque agora eu vou guardar O colchão Passa E aí E aí E aí Pronto, gente Terminei aqui o quarto do meu filho Limpei tudinho ali Tirei as caixas Deixei só os cadernos dele Deixei esse skate, gente, que ele nem usa Deixei ali em cima Porque não cabe no guarda-roupa E ali embaixo fica toda hora batendo Aí deixei aqui direitinho Essa bancada, gente, quase ele não usa Arrumei tudo ali Passei pano em tudo E deixei aqui Netbook Organizei, aliás, gavetas de costura E artesanato, que eu deixo minhas coisas ali Porque aqui essa bancada é mais clara Eu acabo utilizando mais Coloquei essa roupa de cama, gente Quando ele era criança Quando ele era No quartinho dele, né Mas deixei aqui Coloridinha E tá tudo limpinho Fresquinho Cheirosinho Tranquei a janela Joguei água lá fora Pra mim desapuir aí Da construção Aqui no banheiro Tudo limpinho Troquei a toalha de banho dele Essa aqui bordada Que ele ganhou de aniversário dele Também Falta pegada de rosto Pra colocar aqui O chão limpinho Né Tá tudo bem Limpei ali dentro do armário também Aquilo ali, gente É o negócio de suporte de planta Pra eu pendurar É... Passei pano em papel de parede Né Limpei aqui a televisão dele Ali Passei pano nas portas dos armários Tudinho E assim ficou o quarto dele E ó Tudo na entrada Ó Bom, gente Vou me despedindo por aqui Não vou aparecer pra vocês Que eu tô muito suada Né Muito bagunçada Aí Vocês fiquem com essa imagem Aí, né De Incentivo aí Pra faxinar Pra limpar a casinha Deixar a casinha mais gostosinha Né E aconchegante E aconchegante Né E Até a próxima Amanhã Amanhã eu vou limpar O meu quarto Daí tá faxinando o meu quarto Bem cedinho Aí Qualquer coisa eu filmo aí pra vocês Tá bom? Fique com Deus Um super beijo Não deixe de compartilhar, tá gente? Deixar aquele like E divulgar aí o canal Tá bom? Beijos Fique com Deus Tchau